Bom dia, gente! 10 horas e 56 minutos, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade e já estou esperando você para poder manter o contato direto conosco, 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado, 991-56, você esqueceu do WhatsApp? 991-53-7959, presta atenção Marcela Asmar, você que tem do outro lado, um ótimo dia, liga para a gente, participa conosco pelos nossos telefones 3307-3950, 3307-3952, que a gente está aqui esperando pela sua ligação. E claro que a gente também espera pela sua fotinha, pelo seu vídeo, por aquele contato direto que a gente tem pelo nosso WhatsApp também, tá? Você que está aí do outro lado, fica ligado que a gente tem muitos destaques, muitas informações hoje, nós temos o nosso Agora Premiado. Está esperando já por você, daqui a pouco a gente vai lá para trazer para você o prêmio de hoje do Agora Premiado. Você sabe que o Agora Premiado é uma forma que a gente tem de agradecer a sua audiência, sabe disso, né? Você liga para a gente, manda o seu contato, participa conosco pelas nossas redes sociais e a gente te dá bolo, te dá vale compras, te dá vale maquiagem lá na Carol Beauty Center, para você ficar muito mais gato ou gata, porque você que é telespectador, tanto homem quanto mulher, tem que dar aquele tapa no visual lá na Lene, lá na Lene Lascimento, na Reverso 92, ou melhorar, lhe dar aquele corte de cabelo, arrumar o cabelo na Carol Beauty Center. 10 horas e 57 minutos, vou trazer para você agora o que a gente preparou no programa de hoje. Você que está acompanhando o programa da comunidade e que por um acaso pega alguma das linhas ali da empresa Líder, já percebeu que hoje de manhã teve paralisação. Mais uma paralisação no transporte público, a empresa Líder para por algumas horas e prejudica mais de 20 mil usuários. Tinha uma série que eu assistia quando era criança, que o nome da série era A História Sem Fim, né? Tinha uma série, depois virou um filme e inclusive tinha mais de uma versão. É uma história sem fim. Essa conversa que não se chega num consenso com motoristas e cobradores, com os rodoviários. Vive nessa paralisação, já aumentou a tarifa e ainda paralisa. A gente vai trazer para você essa reportagem no programa da comunidade de hoje e vamos trazer também na ronda policial. Polícia apresenta duas pessoas acusadas de sequestro, cárcere privado e tortura. O caso foi no início deste mês, na zona norte da cidade. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Ainda tem gente que faz isso, né? Ainda tem gente que mata. Como é que não vai sequestrar? Como é que não vai torturar? Como é que não vai trazer tantas coisas ruins na vida, né? Vamos trazer para você esse destaque. Olha só. Olha só isso. Olha só isso. Essa aí é a natureza de algumas pessoas, né? É a natureza de alguns seres humanos. Vamos trazer para você. Vamos trazer também homens acusados de estelionato são presos na terça-feira. Um deles chegou a vender a casa onde ele morava de aluguel. Dá para ti? Ele morava numa casa, o dono era outro e ele alugava a casa para ele morar. Pois ele vendeu a casa que ele morava. De aluguel. A casa não era dele. Daí, acabou. A gente vai já trazer para você aí esse destaque aí. Olha aí. Olha aí. Esse aí, esse aí. A gente vai trazer para você. Vamos trazer também... Medo, né? A pessoa está problemática hoje, viu? Já tem uma cicatriz no rosto que eu não sei de onde é que foi, mas a gente vai tentar descobrir daqui a pouquinho. Olha só, gente. Vamos trazer também a ajudante de pedreiro assassinado pelo enteado. O motivo? Ele não queria que o padrasto terminasse com a mãe dele. É mole, é mole. O Jonas Menezes Gomes foi morto com facadas, afacadas e não era a primeira vez que o enteado agredia ele, não. Ele já tinha sido agredido em um outro momento, foi agredido de novo e infelizmente morreu. A gente vai trazer esse destaque para você. E hoje também tem, são 11 horas em ponto, destaque do nosso Manaus mais saudável. Sabe aquele programa de emagrecimento que muda a vida e já mudou a vida de dezenas de pessoas? Hoje, além da reportagem que vai trazer para você mais uma equipe que está competindo para perder peso, perder gordura, perder aquela mania de ser sedentário e melhorar de vida, nós vamos trazer também para você que está aí do outro lado uma aula. Uma aula para você que não conseguiu se inscrever no Manaus mais saudável porque tem cota, tem número de participantes, tem limite de participantes, mas que também resolveu fazer as promessas de ano novo e não vai ser sedentário em 2017. O Leonardo já está aqui e vai trazer para a gente uma aula para você fazer em casa. Eu não estou preparada, mas é óbvio que eu vou tirar o meu sapato e vou fazer junto com o Leonardo a aula. Não sei se vou ter condições depois de apresentar o programa, vou ter, né? Tem que ter, né? Porque tem que terminar o programa, mas a gente vai fazer essa aula junto. Eu, Leonardo, aqui no estúdio e você aí em casa, viu? Então, afasta o sofá da sala, ache o espaço, vira a televisão um pouquinho para aquele lugar que dá para você ficar ali tranquilo, que a gente vai fazer uma aula já para tirar esse sedentarismo da vida, levantar desse sofá, porque 2017 é hashtag diva, hashtag saradão, hashtag garotão. Presta atenção, o Leonardo está aqui, daqui a pouquinho a gente vai ter essa aula. Só fica parado, só fica parado quem quer. Quem não quer, a gente dá um jeito de movimentar, mas fica parado também. Infelizmente, o programa da comunidade está começando, a gente começa já com os assuntos de hoje aí e a gente já começa com a notícia de 20 mil usuários do transporte público que foram prejudicados na manhã de hoje. Mais uma paralisação de funcionários, dessa vez, da empresa líder na Zona Norte de Manaus. É para acabar, né? O preço da tarifa já está maior, como todo mundo queria, os empresários reclamando que se não aumentasse o preço da tarifa não ia ter condições de pagar as verbas trabalhistas dos cobradores e motoristas e ainda assim tem motorista e cobrador paralisado. Deve estar em débito com ele ainda. Vamos acompanhar essa notícia direitinho. Quem vai trazer o detalhe para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Os trabalhadores da empresa Líder Transporte paralisaram 100% da frota das 4 até as 6 horas da manhã. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a paralisação foi em protesto por falta do pagamento do salário férias dos meses de dezembro e janeiro. Porém, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Público do Amazonas, o Sinetran, e também a empresa, a paralisação foi ilegal. 20 mil usuários do transporte público foram prejudicados. A maioria da zona norte de Manaus, onde os 85 coletivos da empresa operam em 21 linhas. A gente foi surpreendido, né, às 4 horas da manhã pelo Sindicato dos Rodoviários, na porta da empresa, impedindo de a frota sair. Uma reivindicação que a empresa estava devendo, feriado, feriado trabalhado de alguns trabalhadores. Apurando o fato, não procede, porque a empresa está em dia, tem mantido em dia os vencimentos, e todos os colaboradores da empresa, tanto com feriado, hora extra, a empresa tem procurado manter e honrar os seus compromissos em dia com todos os nossos colaboradores. Por volta de 6 da manhã, os coletivos começaram a deixar a garagem após conversa entre os trabalhadores e os diretores da Líder e também do Sinetran. Eles ajustaram aí o pagamento dos salários férias pendentes para o próximo fim de semana. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Assim, a gente sempre se manifestou aqui dizendo que os direitos trabalhistas devem ser pagos, têm que ser pagos. Não é nem podem e talvez sejam pagos ou não. Eles têm que ser pagos e devem ser pagos. Nós já nos manifestamos aqui no programa da comunidade, inclusive dando razão às paralisações legais previstas em lei, pelo menos aquelas parciais, já que você não pode fazer com que um serviço público, que é o serviço de transporte, sofra solução de continuidade, ou seja, seja interrompido. E a Constituição, quando determina o direito à greve, ela determina que aquelas pessoas que prestam serviço público, essa paralisação deve ser autorizada em lei e não pode ser 100%, porque o serviço não pode parar de uma vez. Então, nós já conversamos sobre isso aqui, já nos posicionamos com relação a essas paralisações, que é o direito que o trabalhador tem. Todo mundo tem direito à greve. E claro que não vai ser diferente para quem é cobrador e motorista, principalmente nesse impasse que parece que nunca tem fim. Agora, foi discutido, foi conversado, tudo que atrasar agora vai se paralisar? Não é por aí. Eu penso que tem que conversar, o sindicato precisa conversar com o Sinetran, colocar para eles a situação, olha, está de novo atrasado. Tem que avisar, tem que discutir, tem que chegar a um consenso. E antes de uma paralisação, procura os órgãos, a imprensa. A gente sempre está lá na porta para fazer a cobertura do que está acontecendo na cidade? Procura a imprensa, liga para uma redação e diz, olha, eles estão de novo atrasando. Estamos pedindo ajuda para tentar dar uma forçada aí nesse pagamento, senão a gente vai paralisar de novo. O que não dá é para sempre o usuário ficar no prejuízo. Estamos num momento de crise, a gente passou 2016 com diversas pessoas sendo demitidas dos seus empregos porque os empresários não tinham dinheiro para poder manter o quadro de pessoal. 2017 está começando, muita gente começou o ano empregada, tem que chegar cedo no trabalho, lá começa a atrasar. lá começa a faltar ou não cumprir com a determinação da empresa e às vezes está naquele período de avaliação naqueles três meses. E aí, o empregador vai ter que entender que o ônibus atrasou? A gente está num momento de crise. Aí de repente tem aquele empregado que tem uma moto. Ah não, fulano está atrasando demais. Vamos chamar o outro que tem meio de transporte, que pode chegar aqui e já atrapalha a vida de quem perde emprego, já foi difícil arrumar emprego e perde emprego porque não está conseguindo chegar no trabalho simplesmente porque os rodoviários estão paralisando. Não dá agora para paralisar por qualquer coisa. Já teve muito prejuízo em 2016, muito prejuízo em 2015. Tem direito? Tem direito. Conversem, cheguem a um consenso. Parar do nada, não dá para a gente aceitar. São 11 horas e 7 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, Gesiel, não estou ouvindo a sirene, Gesiel. Está funcionando o botão da sirene, Gesiel? Então solta essa sirene que a gente vai trazer para você agora aqui a denúncia de polícia, a ronda policial do programa da comunidade. Dois homens acusados de estelionato foram presos na terça-feira. Um deles chegou a vender a casa onde morava de aluguel. É para acabar, né? Dá para acreditar numa história dessa? Só acredito que a gente vai ver a reportagem agora. Põe para mim aqui na tela. Os anúncios de vendas de casas e terrenos eram feitos em um site de compra e vendas na internet. Anderson Marques de Queiroz, de 26 anos, se apresentava como corretor de imóveis. Na última tentativa de estelionato, ele divulgou um terreno no valor de 15 mil reais. A vítima foi ao local e descobriu que o terreno já tinha dono e que não estava à venda. Foi quando resolveu procurar a polícia. Ao encontrar com o proprietário do terreno, ele falou, pô, novamente outra pessoa está querendo comprar meu terreno. Estão anunciando meu terreno. Então, a senhora continuou a negociação. A equipe do sexto de investigação estava em Campana no momento em que ela foi efetuar o pagamento da entrada de 5 mil reais e o flagrante foi dado a voz de prisão em ambos. A audácia do acusado de estelionato é tanta que ele até chegou a vender uma casa em que era inquilino. Quando o proprietário chegou para cobrar o aluguel, a casa já estava em poder de outra pessoa. Como Anderson tem dificuldades na fala, o comparsa dele, Agnaldo Ferreira Oliveira, de 29 anos, atuava como tradutor para fechar o negócio. Anderson já tinha passagem pela polícia por cometer o mesmo crime. Será que o cabra acha que não vai... A pessoa sempre... Olha, eu vou dizer uma coisa. Vão, né? Deu-me livre, meu Deus do céu. A pessoa teve uma noite péssima, né? Vamos lá, olha só, gente. Toda vez que a gente vai estudar direito penal e ver a situação de aplicação de pena e tudo, uma das coisas que mais facilitam com que a pessoa se envolva no crime, claro que o caráter dela, porque é aquele caráter de querer se dar bem, de não respeitar o limite, de achar que pode ganhar sobre o outro ali um valor, que pode enganar alguém e pode se dar bem por causa disso, além desses detalhes, tem um outro. A pessoa sempre acha que não vai ser presa. Ela acha que ela vai conseguir dar o golpe e vai conseguir se safar. Só que, gente, faz muito tempo que isso não dá certo. O cabra já foi preso por causa de estelionato. Já foi preso pelo mesmo crime antes. Aí eu vou dizer uma coisa pra você. Memorize esse rosto. Memorize esse rosto. Ele vai ser liberado. Ele vai ser solto de novo. Porque ninguém fica preso no Brasil a vida inteira. E como o crime dele é um crime de menor potencial ofensivo, não tem aquela ameaça toda, ele deve passar pela audiência de custódia, acho que não deve ser solto, porque já tem um antecedente criminal, vai ser preso, mas daqui a pouco ele entra na progressão do regime, daqui a pouco ele pede pra recorrer em liberdade, se tiver uma sentença, ele vai ser solto. E cada vez ele vai piorando mais ainda a situação dele. Porque se antes é difícil você conseguir um emprego, você que não tem antecedente criminal, que nunca se meteu na criminalidade, você imagina que já tem ali toda uma carga penal nas costas, como esse homem que tá aí, que você tá vendo. Então, deixa eu dizer uma coisa pra você. Se ele cometeu a primeira vez, e cometeu a segunda, ele vai fazer de novo, ele vai cometer a terceira. Então, memorize esse rosto, que é da próxima vez que você vir, qualquer tipo de anúncio, ou na internet, ou no jornal, tem gente que anuncia até no jornal, ou WhatsApp, qualquer coisa dessa natureza, veja se não é essa pessoa que tá ali vendendo. Procure saber, antes de você comprar qualquer coisa ou gastar o seu dinheiro, procure saber a origem da casa, veja se tem escritura, se tem registro público, se tem a documentação no cartório. Não gaste o seu dinheiro, não gaste a economia de uma vida no imóvel, porque a pessoa tá dizendo que é a dona. Tem que saber se realmente é a dona, ou o dono. Se a pessoa é dona, e aí, no caso, pode ser homem, pode ser mulher, se é dona ou se é dono. Procura informações, minha filha e meu filho. Não fica nessa história de achar que vai se dar bem, que tá comprando um bem barato, que o barato vai sair caro. Vai sair caro. Porque você vai comprar uma casa por 15 mil reais, e a casa vale 50, 100 mil reais, e você vai achar que tá fazendo um bom negócio, tá fazendo um péssimo negócio. Sabe por quê? Porque os 15 mil reais que você tem, vai todinho. Vai perder. Porque o dono vai te tirar da casa. Ele não tem nada a ver com isso. Entendeu? E quem paga mal, paga duas vezes. Quem não fica atento aí às informações de cartório e tudo, se livra dessa história. Se livra. Então não vai se meter na confusão de achar que vai comprar um bem barato e o teu barato vai sair caro. Deixa eu só dizer pra você, deixa eu só falar pra você aqui, teve muita gente naquela invasão da Cidade das Luzes, que ou foi desapropriada e milhares de famílias foram retiradas daquele local, naquela invasão teve muita gente que comprou terreno de 5 mil reais, montou um comércio, e quando se viu, tava com tudo quebrado e fora do terreno. Então, não compre terreno de invasão achando que a pessoa vai dizer não, vai ficando aí que nunca vai dar problema. Hoje em dia não é mais assim. Antigamente, lá no século XX, século passado agora, né? Na década de 90, na década de 80, o que que acontecia? A pessoa ficava no terreno e ganhava o terreno por uso campeão. Ficava lá o tempo previsto em lei, que antigamente era muito maior do que é hoje, e ganhava o terreno por uso campeão. Hoje não tá mais assim. Não tá fácil pra ninguém, ninguém vai dormir no ponto e deixar o terreno ficar lá à mercê de uma pessoa. Então, você gasta o seu dinheiro, usa o dinheiro pra comprar um terreno que não é do proprietário que tá vendendo, não é da pessoa que tá vendendo, e aí, olha, babau pra ti. Esse aqui fez isso. Aí, se ele é uma pessoa que não tem nada, não tem bem nenhum, você perdeu, você ganha o processo, mas não leva. Porque se ele não tiver dinheiro, não vai ter como condições de devolver o dinheiro pra você. São 11 horas e 13 minutos, você que tá aí do outro lado, fique esperto com a tua grana, que grana não tá fácil não, grana tá difícil. 11 e 13, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, viu que no início do programa eu falei do nosso agora premiado? Pois é. Vamos adoçar um pouco essa vida? E vamos adoçar a vida com beleza? Porque os bolos da vovó Tereza, além de deliciosos, que já comi, sei qual é o gosto, são bonitos. Olha só, gente. Isso aqui é uma torta de limão, todo verde aqui, pra poder representar o limão. E nós temos aqui um super enfeite, tem casquinhas de limão aqui, delícia. Sabe quem faz esse bolo aqui pessoalmente? Seu Salustiano, não seu Salustiano. Seu Salustiano, tô lhe esperando aqui com a Dona Verônica, pra eu conhecer a Dona Verônica, viu? Uma torta de limão, pra você que tá aí do outro lado, aí depois você vai malhar, tá? Eu tô aqui, olha, vendo o Leonardo aqui na minha direção, você come a torta, depois malha. Pronto. Queima a torta toda, né? Queima a energia toda. 3307-3950, telefone pra contato, pra você levar pra casa esse bolo da vovó Tereza. Ok! Pra experimentar os outros sabores do bolo da vovó Tereza, é muito fácil, você procura o bolo da vovó Tereza no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Telefone pra contato, 994-26-7161-982-72-2639. Parque das Laranjeiras e Parque 10. E o agora premiado, pra você que é telespectador do programa, 3307-3950. Quando eu disser alô, você vai dizer alô? Você vai dizer, bolo da vovó Tereza! Então, fica ligado aí, tá? São 11 horas e 15 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá? Vamos lá que a gente aqui é cheio de conversa, né? A gente dá dica do lado, dá dica do outro, conversa com você do outro lado pra ter melhor qualidade de vida, pra ter maior qualidade de vida. O programa é assim. Além de informação, traz muitas variedades pra você e dica. Vem cá comigo, eu tenho uma pra você, ó. Daqui, olha. Um brinco. Vem cá. Gente, preste atenção nessa dica que eu tenho pra dar pra você. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoa acima dos 40 anos. Por isso, é recomendável já tomar calça a partir dos 40 anos. Mas preste atenção, para o que você tá fazendo e me ouve aqui. Você não tem que tomar qualquer calça, não. Você tem que tomar calça e trânsito. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Faço reposição com cálcio já há algum tempo e tinha dores na lombares e dores nos ossos e não tava vendo resultado. Um dia, vendo uma propaganda do calcitrã, eu resolvi experimentar. E, realmente, com ele, as minhas dores sumiram e eu consegui, agora, no meu dia a dia, voltar as minhas caminhadas e tô muito bem hoje com o calcitrã. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK, que, além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com o calcitrã, você vai ficar poço duro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 11 horas e 17 minutos, tá vendo? Aqui só é dica de qualidade de vida, minha gente. Olha só, ainda nesta edição do nosso programa da comunidade, a gente vai trazer pra você mais uma reportagem do Manaus Mais Saudável. Dessa vez, a equipe é Espaço LM. Nós já mostramos pra você a Atenas, a Fit One e hoje a gente vai mostrar pra você o Espaço LM. E tem dica do Leonardo que tá aqui hoje pra poder, você que não conseguiu se inscrever no Manaus Mais Saudável vai fazer exercício em casa. E, gente, é meia hora por dia e já dá uma grande diferença na sua vida, hein? Fica ligado, é destaque de saúde daqui a pouquinho depois do intervalo, 11 e 17. Sai daí não que a gente volta já já. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.